Eu conheci o trabalho do Carlos Aguirre em 2007, ele veio fazer um show aqui no Brasil e fiquei encantada com as composições e o trabalho dele. E Carlos Aguirre é um compositor argentino. E tempos depois o Caquinho me falou, Tati, eu sei que você está nessa pesquisa da música latino-americana, você tem alguns nomes para me indicar, para eu escutar, pessoas ou compositores? Eu estou querendo gravar um projeto, gravar um disco onde eu possa gravar músicas desses compositores. E eu acabei mandando coisas do Aguirre, coisas do Acaceca e outros artistas também. E o Keco se encantou pelo Passareiro, não tem como não se encantar pelo Passareiro, é uma música tão linda. E me convidou para gravá-la num projeto inicialmente só de músicas em espanhol, mas o tempo foi passando, esse projeto foi se transformando no projeto atual do Keco, que é mais variado, tem música em português e tem outras coisas também. E eu fiquei muito feliz, principalmente porque o arranjo que o Keco fez, ele traz toda essa delicadeza e as harmonias maravilhosas. O arranjo está incrível, tenho certeza que o Carlos vai adorar. E eu estou muito feliz de ter a oportunidade de gravar essa música e cantá-la. Estou muito feliz mesmo. Estou muito feliz. E um velo negro vela este sueño. Um sonido soñado, um sonido sediento de amaneceres que vão crescendo com o espejo manso do rio e mil canoas que vão crescendo. Um somido soñado, um sonido. Um sonido de amaneceres que vão crescer em muito fortes. O que é danero? Mese seu canto com voz de pena Pena que pena, a pena muda Pena que passa, pena que queda En todo um povo que dá e espera Passa este rio que passarero Quando amanezca volverme quero E ver o dia que volverero En que la luna robe del rio El espejado sender inquieto Y cama noces de limpio vuelo Vistan ciudades de ver de nuevo Passa este rio que passarero Passa este rio que passarero Y cama noces de limpio vuelo Y cama noces de limpio vuelo Passa este rio que passarero Passa este rio que passarero Passa este rio que passarero E ver o dia que volverero En que la luna robe del rio El espejado sender inquieto Y cama noces de limpio vuelo Passa este rio que passarero Y cama noces de limpio vuelo Amém. Amém. Amém.